Deixa eu dar uma olhada aqui... NOOOOO! Cara, que loucura! Olha! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala galera! Gente, hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. Eu fiz aquele vídeo mostrando um mapa novo lá, né? E mostrando essa sniper aqui. E aí muita gente ficou sem entender o que é esse skin. Eu acho que tem gente nova aí, na verdade. Não entendi porquê, mas beleza. E aí eu resolvi trazer esse vídeo pra explicar pra essa galera o que é essa skin. E como é que ela funciona, beleza? Primeiro, essa skin aqui é paga. Ela não é gratuita, não. Ela é um bundle que tem lá na loja. Chama Trickshot, entendeu? Por que Trickshot? Porque ela foi inspirada na época dos Trickshot e tudo mais. Que, ó... Se vocês forem reparar ali no canto esquerdo da arma... Tá escrito 360NS. Tá vendo? A outra arma aqui dá pra ver melhor, ó. 360NS. O que que é 360NS? 360 no scope. Né? Que é um... Esse trem virou tipo um meme, velho. Virou tipo um meme isso. 360 no scope. Que é o que os carinhas faziam antigamente, entendeu? Os Trickshots eram... Tipo, tá, isso não é um Trickshot. Mas era antigamente, né? Muito antigamente. Então, é basicamente isso. Aí eu resolvi trazer esse vídeo pra mostrar o bundle pra vocês. E aí vocês conseguem decidir se vale a pena ou não comprar, entendeu? Mas assim, cara, eu achei ela muito bonita. Achei ela muito bonita. Tipo, muito bonita mesmo. Ela não é... Como é que fala? Ela não chama tanta atenção assim, mas ela é bem diferente, saca? E um detalhe muito massa que eu achei é isso aqui, ó. Se você colocar um... Uma damasco, por exemplo... Ela muda, saca? Olha isso. Mano, olha isso daqui, velho. Olha que bagulho sinistro. Eu só vi ela com damasco. Eu não vi ela com gold ainda. Vou usar ela um pouquinho assim. E aí a gente dá uma olhada no gold, como é que fica. Mas cara, é insano isso aqui, velho. Isso aqui é muito louco, velho. Nossa, errei o cara parado. Mito. Cara, esse lance dela... Tipo, mesclar a sniper com o... Com a camuflagem que você põe por cima. Eu achei sensacional. Eu não testei com as outras camuflagens padrão do jogo. Só com essas aqui de desafio mesmo. Mas assim, talvez fique muito bom. Talvez fique muito bom. Vou dar uma olhada depois. Mas cara, eu acho essa aqui a sniper mais bonita por enquanto. Tem a Sunspot também que é muito bonita. Muito bonita. A Sunspot é do bundle... Supernova, se não me engano. É o nome do bundle. Mas cara, ela é muito bonita essa sniper aqui. Aí tipo assim... Isso aqui é skin, né? Isso aqui é só pra quem quer dar uma diferenciada assim e tal. Não é nada que vai alterar a gameplay e tudo mais, né? Eu nem... Inclusive, nem costumo gastar dinheiro com isso aqui não. Eu só compro essas paradas porque, mano... Eu tinha uma parceria de... Do canal... Que me dava cartãozinho da PSN, saca? Então tipo assim, minha PSN é lotada de dinheiro lá, entendeu? Aí eu não compro jogo nem nada do tipo. Não tô interessado em nenhum jogo. Pego dinheiro e compro skin no COD, velho. Mas cara, uma coisa que me fez bastante gostar das skins desse jogo aqui... É que dá pra você usar no Warzone. Porque se fosse só o MW... Se fosse só o Modern Warfare, eu não acho que valeria a pena gastar muito dinheiro não. Porque o COD é um jogo anual, né? Então todo ano os cara troca e tal... E aí você vai pro novo... E você meio que... Abandona o antigo, né? Mas aqui não. O Warzone... Você pode aproveitar e provavelmente o Warzone vai durar alguns anos aí, viu? Então assim... Eu não vejo problema em comprar skins... Se eu for ficar alguns anos usando elas, entendeu? Eu acho legal, acho interessante. Mas cara, é basicamente isso aí. Vamos dar uma olhada nela aqui com o Gold, como é que fica. Esse vídeo também não tem foco em ser uma Super Gameplay. Um negócio assim... Doidão. A gente tá mais revendo a skin da arma. Eu coloquei uma Gold. Eu não sei se é essa, velho. Eu vou olhar aqui, mas eu acho que é. Cara, eu acho que ela vai ficar bem bonita no Gold. Deixa eu dar uma olhada aqui. No! Cara, que loucura! Olha! Ela ficou só com uns detalhes dourados, mas ela manteve o corpo principal. Cara, eu achei insano isso aqui, velho. Meu Deus! Eu acho que todas as skins tinham que ser assim, velho. Todas as skins tinham que mesclar. Porque você compra uma skinzinha lá e tal, os bonitinhos da arma. Aí você bota um Gold e ela fica inteira de ouro. Tipo, não muda nada, saca. Cara, eu achei isso aqui muito interessante. Eu não sei se tem outras skins que acontece isso. Mas pelo menos que eu tenho, essa é a única, saca. Essa é a única que tem essa diferença aí. Mas achei muito linda. Eu não coloquei uma com platina. Me arrependi agora de não ter colocado. Eu acho que ela deve ficar bem bonita com platina também, né? Mas assim, é basicamente isso. Essa pra mim tá sendo a zapper mais bonita, velho. De todas. Se bem que eu gosto bastante daquelas do... Aquelas de doce. Não é de doce, né? Mas... Aquelas coloridinhas, que nem Dakar. Tem umas coloridinhas assim, de uma corzinha bem... Uma corzinha bem rosinha assim, sabe? Tipo essa aqui, ó. Eu acho essas aqui muito bonitas. É essa aqui, inclusive, né? Tem uma da HDR que... Nossa Senhora, velho. Mas eu acho que aquele bundle era meio carinho. Porque vinha com outras coisas. Acabou que eu nem... Nem quis ele, não. O bundle da HDR. Mas cara, aí vocês decidam se vale a pena ou não comprar isso aqui. Eu acho que vai muito da sua condição financeira, sinceramente. Porque... Eu... Eu mesmo... Eu não gastaria dinheiro com isso aqui, não. Tipo, gastar 80 conto. Tem skin aqui que é 80 reais, velho. Não... É sem condições pra mim. Aí, como eu falei pra vocês. Eu só compro porque eu tenho grana lá na PSN sem usar. Entendeu? Eu tô querendo, inclusive... É... Gravar um vídeo de Warzone. Jogando com ela. Porque essa AUG aqui, ó... Ela ficou muito boa com esses attachments. Ela tá, tipo, sensacional, essa AUG aqui. Então, eu acho que dá pra gente fazer uma gameplayzinha daorinha, saca? Usando a AX e a AUG. Inclusive, se vocês quiserem... Alguma coisa nesse estilo, vocês comentem aí pra mim, beleza? Que eu posso estar trazendo. Eu resolvi fazer no multiplayer porque é mais de boa de ver as camuflagens e tal. E também, você... Pode trocar de classe, né? Aí dava pra gente ver a damasco e a de ouro. Mas, cara, bonito, bonito. Comentem pra mim o que vocês acharam. Dessa bichona aqui. Nossa, tem muito cara lá em cima, ó. Vou subir de AUG aqui. Metendo o louco já, ó. Nossa, que susto, cara. Olha! Vem aqui. Eu não cheguei a testar essa AUG no Warzone. Mas, como ela tá com um pentão com muitas balas e tal, eu acho que ela vai ser bem boa. Nossa, tadinho do cara. Tava perdidaço ali, velho. É, galera. Parece que tá próxima aí uma revelação do COD. O COD desse ano vai ser Black Ops Cold War. Quero até ver o que eles vão fazer com esse negócio. Eu espero que eles usem a mesma engine desse COD aqui, cara. Porque eu adoro essa mecânica desse COD. Eu acho ela muito boa. Muito, muito boa. Pra mim tá sendo... Tipo, nesse quesito, tá sendo um dos CODs mais bem feitos, saca? Então, se o Black Ops vim com esse mesmo gráfico, com essa mesma mecânica de movimento, velho. Nossa, vai ser perfeito. Então, gente, vai terminar aqui já. Esse era o vídeo. Eu queria só mostrar o bundle pra vocês mesmo. Ele vem com a AUG e tudo mais. Vem com uma faquinha. Eu achei que é até bom. Tipo assim, pelo preço, né? Normalmente as variantes são bem caras. Mas ele vem com bastante coisa. E custa 1.200 COD points, se não me engano. Dá aí uns 30 e poucos reais. Se você for... Comprar, né? Se você já não tiver os COD points. Mas então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeozinho bem simples. Amanhã eu vou trazer um... Um reactzão brabíssimo aí. E é basicamente isso aí. Inclusive, vai ter live hoje, viu? Provavelmente... À tarde. Então entra lá no canal da Twitch e é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.